E aí eu posso classificar o desmame ventilatório de três formas. Essa definição, ela é um pouco antiga, já tem 15 anos, 2005, ela nos traz as definições de desmame simples, desmame difícil e desmame prolongado. E o que é que seria um desmame simples? O paciente está na ventilação mecânica, inicia o TRE, ele passa no TRE e eu estupro. Então, nós temos aí, esse paciente passou por um desmame simples. O desmame difícil é quando o paciente precisa de pelo menos três TREs ou uma semana após o primeiro TRE para que eu tenha o sucesso no desmame. Então, aí nós vamos chamar isso de desmame difícil. Já o prolongado, o paciente precisou passar por mais de três testes de respiração espontânea ou mais de sete dias após o primeiro TRE para que eu consiga, conseguisse o sucesso no desmame. Então, aí nós temos o chamado desmame prolongado. São definições, são conceitos, definições que é importante a gente ter em mente, porque muitas vezes o tratamento, a forma de conduzir essas situações são distintas. O tratamento que eu dou de um desmame simples é diferente do difícil, que vai ser diferente daquele prolongado. Em 2017, foi divulgado, foi publicado um outro conceito, aliás, uma outra classificação do desmame ventilatório, a classificação chamada de WIND. Também a gente traz como simples, difícil e prolongado, porém é um pouquinho diferente. Então, o que é que seria o desmame simples? É aquele desmame onde o paciente permaneceu, teve o sucesso do desmame, pelo menos um dia após o início da ventilação mecânica. Desculpa, um dia após o início das tentativas de retirar da ventilação mecânica, da separação da ventilação mecânica. Então, eu iniciei o processo de desmame e com um dia esse paciente foi estubado, até 24 horas. Então, um desmame simples. Se o paciente teve que ser estubado, conseguiu ser estubado entre o primeiro dia e o sétimo dia, é chamado, então, de desmame difícil. E se o paciente ficou na ventilação mecânica, só foi estubado sete dias após a primeira tentativa, aí nós temos o desmame prolongado. Veja que aqui eles não consideram os TREs, diferente da definição anterior, que era TRE ou tempo. Aqui é basicamente tempo. Primeira tentativa de desmame, se até 24 horas foi estubado, simples. Em até sete dias, difícil. Mais de sete dias, desmame prolongado.